O pensamento ilustrado de Caio Castro. A gente publicou aqui no canal as 25 frases e pensamentos fundamentais de Caio Castro. E você que pesquisou, né, Thomas? O que você encontrou na pesquisa sobre Caio Castro, na revista Quem e outras aí? Encontrei algumas coisas, né? Tipo, polêmicas vazias, que nem me fala, atrás de clique, polêmicas em cima de nada. E declarações sinceras na pessoa, sei lá. Vivendo a vida com dinheiro insatisfeita. Não, o dinheiro de menos, no caso dele, ele podia ser pobre. Eu vejo no Twitter aqui, eu estava olhando no Twitter para prequisar Caio Castro e tal, eu olhei assim, cara, um monte de postos assim, de mulheres bonitas e tal, dizendo, ah, sonhei com o Caio Castro, ah, que meu homem podia ser o Caio Castro. É, teve até um homem que tirou salvo, disse assim, não, ainda bem que a minha esposa só quer saber do Caio Castro, né? Ela não vai me trair, porque ela vai ter que me travar uma fila, uma fila... Cuidado! Tudo bem que o Caio Castro é o cara ativo, né? O Caio Castro tem uma versão politicamente correta do Zé Maia, não é? É tipo isso. Do antigo Zé Maia, não esse que está aí. Não, 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 esse aí... O Zé Maia, os personagens de Zé Maia, os personagens de Zé Maia não querem tomar o meu caso. O Zé Maia é esse, é esse Zé Maia. É, agora estão dando outros personagens para o Caio Castro e tal, personagens atuais e tal, mas isso não importa. Quando a mulherada olha para o Caio Castro, ela nem está olhando a trama, não interessa o que o autor escreveu. Ah, essa coisa é para quê, né? O cara é desejado... Você encontrou ele na primeira série, né? Não foi de hora de telefone, foi na primeira série. Primeira série do Ensino Fundamental, ele já beijou de língua, é? É, dizer que sim. Começou com sete anos. Com sete anos, é. E ainda escreveu lá, estou namorando real. É, exatamente. Ele não sou isso, né? Ele está citando ele mesmo, né? Não, ele tem frases fantásticas. Não precisa entender, Zé Ed. É, é. Exatamente. Essa frase dele é fantástica. Quem nem me lor teve um achado desse? Eu nunca tive um achado desse. 54 anos e nunca disse, estou namorando real. O poder de síntese do cara. Hã? Estou namorando real. Real, o do real. É, e ele contou da primeira vez dele, a primeira vez, não só de beijo na boca, aquela coisa que ele... A primeira vez dele naquele exercício que a gente... É na casa da avó, né? É, que a gente não pode contar aqui, né? Tem que ter 10 minutos na casa da namorada. Ela está sozinha. Eu sei que meus pais, eles chegam 10 horas, né, cara? A mulher era a mais desejada da escola, né? Tinha 18 anos. Estou falando para ela, está me olhando. Ela está olhando para mim. Ele não acreditou muito, né? Não confiava nos profissionais. Ele não era ainda lento ainda. É, não era. Agora ele não tem mais esse negócio. Se ele disser isso agora, ele está... É. E tem aquela... Nossa, o Modéstia é a pior coisa. E tem aquela famosa frase dele, que isso foi de 2012, 2013. É, 2013. Aquela famosa frase dele, que ele não era... Que, tipo assim, o literatura, ele achava legal. Aliás, eu não achei... Você já viu alguma coisa que o Caio Castro não acha legal? Ele acha legal? Só homem, eu acho. Como? Só homem, eu acho que ele acha legal. Não, mas até o Mike Tyson ele acha legal, né? É, o treinador, quando o cara fala que ele quer entrar no ringue para matar o adversário. É, não, é. Mas... Isso não é politicamente correto, né? Não, você ser fã do Mike Tyson não é muito ser politicamente correto. Sim, mas nós, homens, entendemos o Caio Castro, né? Porque se nós fôssemos do Caio Castro, a gente ia achar a vida muito legal. A gente ia achar tudo muito legal, e a última coisa que eu ia me preocupar era com literatura. Não, não, não. Não, não, não. O cara, o homem que seja Caio Castro nem jogava videogame e joga. O máximo ele vai fazer com alguém... Não, não pode. É uma perda de objeto, né? Ele tem coisa muito mais interessante para fazer. Inclusive... Focado, focado. Qual é aquela modalidade esportiva que ele gosta lá do... Além de pilotar carros, aquela de... Tem várias, né? Wakeboard, kart... Ah, é, é. Essa coisa toda. Várias atividades. Claro, o cara tem que fazer... E é o principal, né? É, tem que fazer alguma coisa no intervalo entre um namoro e outro, né? Mesmo ser do Caio Castro, o estoque de hormônios dele tem limite. Acho que nem ele mesmo disse, isso é uma questão pessoal minha que só desrespeita a mim mesmo. Exatamente. As pessoas ficam criticando ele. Coisa horrível. É, ele é muito sincero, na verdade. Muito sincero. Não, é. Aquela da admiração do Caio Castro, ele tem toda a razão. Eu não entendo quem admira muito assim mesmo. Como? Eu não entendo essa admiração, assim, né? Não, não, não. Não, não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Isso sim. Não, exatamente. A gente admira o sucesso dele com... Não, isso sem dúvida. A gente queria ser Caio Castro. A gente não quer namorar o Caio Castro. A gente quer ser ele. Diferente. Muito diferente. Tem algo mais a dizer sobre o Caio Castro, meu? Não, para mim basta. Tá bom. Vamos mudar de assunto. Vamos falar da Grazi, vamos falar da... Papo de homem. Papo de homem não pode ser sobre homem, né? É meio complicado. Realmente a gente está... Vai pegar mal para a gente... Fizeram a escolha deles, que nem o Galvão. Fizeram a escolha deles, amigo. Não, porque a gente ficou impressionado que valeu o papo de homem foi o fato dele beijar na boca aos sete anos e o fato de que a mulher mais bonita do colégio... Eu posso. A mulher mais bonita do colégio fala com ele no telefone... Ah, estou sozinho em casa até as oito da noite. É uma boa tarde. Ficou até dez da noite, cara. A gente jogou um e meia, cara. Não sai mais de lá, filho. Agora, não deve ter contado que os pais já devem ter chegado mais cedo, né? Marcaram às dez horas e chegaram, o pai chegou às nove, às oito, e o cara tem que sair correndo. É, não, mas isso aí faz parte também, né? Isso aí é emocionante. Agora dá para contar, lógico. Ele deve ter muitos filhos. Deve ter, deve vir a fazer muitos filhos, né? Ele pode, né? Mas a mulher já pode ir sozinha? É. Um pouco mais.